A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer Campeão Vencedor Vencedor É só pra que te faz E pra te ver Te mostra o teu valor É só pra te ver É só pra te ver É só pra te ver Acredite Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Campeão Vencedor Vencedor É só pra te ver Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu Já nasceu com jeito pra super-herói Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Pela fé Pela fé Campeão Vencedor Vencedor Campeão Campeão Vencedor Esse ato que te faz imantível Esse ato que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão 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 Vencedor Campeão Campeão Vencedor Esse ato que te faz imantível Esse ato que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão